Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. Que a paz do nosso Senhor venha te proteger e te livrar de todo o poder do inimigo e te guardar de toda a obra do mal. Eu sou Vanessa Santos e hoje é quinta-feira, dia de orarmos a Deus pela nossa segurança e proteção para que a mão do Senhor nos livre e nos guarde de todos os caminhos do mal. Deus tem propósitos grandiosos para você, minha amada. E não vai deixar que nenhuma obra do maligno venha atrapalhar os seus planos. Então vem comigo, amado, para unirmos a nossa fé em Cristo Jesus e fortalecermos esta nossa corrente de oração que só cresce aqui no YouTube. Saiba que quando duas ou mais pessoas oram para o Senhor, Ele ali se fará presente. Então venha com toda a sua fé para esse nosso encontro com o Pai e se abasteça de tudo o que Ele quer te prover e te abençoar. Deus tem bênçãos grandiosas para te dar. E hoje é o dia, amada, de receber toda a glória do Senhor. E eu quero, amada, te deixar um recado que a partir da semana que vem eu vou estar fazendo uma série de vídeos com orações curtas para causas específicas e urgentes. Vão ser vídeos para quem não tem muito tempo para orar e precisa de uma oração curta que seja direto ao ponto e que peça ao Senhor exatamente aquilo que você está precisando no momento. Então eu gostaria de saber de você para qual área específica e qual assunto você está precisando mais de oração. Se é para emprego, para prosperidade, uma causa na justiça. Qual é hoje a tua bênção que você precisa tanto do Senhor? E a partir da semana que vem eu vou colocar um vídeo por dia com uma oração bem curta e totalmente direcionada para a sua situação. Por isso aproveite e se inscreva no canal e ative todas as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Curta e compartilhe com todos os seus contatos para você abençoar mais vidas através da palavra de Deus. Coloque o seu nome e o seu pedido de oração aqui nos comentários para a gente entregar todo o seu clamor a Deus. Profetize com fé durante todo o seu dia e escreva esta frase aqui nos comentários. Pai amado, nenhum mal chegará à minha vida e à minha casa em nome de Jesus. Repita esta frase amada com toda a sua fé e escreva novamente. Pai amado, nenhum mal chegará à minha vida e à minha casa em nome de Jesus. Hoje é quinta-feira, dia 18 de fevereiro de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para entrar na tua santa e poderosa presença e te agradecer, Senhor, por tudo que tu és e que representa para nós. Pai querido, existem muitas pessoas que estão orando aqui comigo e que estão necessitando, Senhor, do teu socorro e do teu auxílio em suas vidas. Eu não sei, meu Deus, por quais dificuldades e provações estão passando. Por isso sonda, Senhor, o seu coração e traga o refrigério para a sua alma tão amargurada e sofrida. Visita tua casa, Pai querido e traga a providência que ela tanto procura. Acaba, Senhor, com todo o levante do inimigo para destruir a sua vida. Elimina, meu Deus, com as armadilhas que colocaram em seu caminho. Põe um fim, meu Pai, com toda a celada que Satanás escondeu ao seu redor para te derrubar. Não permita, Senhor, que as forças do mal prevaleçam sobre ela. Então protege e guarda, meu Pai, a sua vida e a vida de toda a sua família. Autoriza, Pai amado, o teu sucesso e a tua vitória, porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus eu te peço, meu Deus, que derrame a tua sabedoria sobre nós e nos ensina com as tuas verdades. Ajuda-nos, Senhor, a entender mais com os teus mandamentos e a fazer a tua justiça. Perdoa, meu Deus, os nossos erros e pecados e todas as nossas fraquezas e nos abençoa com a tua misericórdia e com a tua graça. Ilumina, Senhor, todas as trevas do nosso caminho e nos mostra para onde devemos seguir. Traga a tua paz para a nossa ansiedade e o equilíbrio emocional para as nossas horas de desespero. Encha as nossas mentes com a tua palavra e nos ajude a seguir os seus passos. Coloca os nossos desejos no centro da tua vontade para não desviarmos dos propósitos que o Senhor tem para nós. abraça-nos com o teu amor e acaricia nossa alma com a tua bondade. Conforta os nossos corações e cuida com carinho de todos nós. Abastece os nossos celeiros e enche o nosso lar com a tua provisão. Derrama todo o poder do teu Espírito Santo e traga a tua fartura em todas as áreas da nossa vida. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Onde diz a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pai amado em nome de Jesus eu venho aqui te pedir em favor de todos os inscritos aqui no canal e por todos os pedidos de oração colocados aqui nos comentários para que a tua poderosa mão os proteja e os livre de toda a obra do maligno e de toda a força do mal. Pai querido a tua palavra nos diz em Jeremias no capítulo 1 versículo 19 Eles lutaram contra você mas não o vencerão pois eu estou com você e o protegerei diz o Senhor. Então proteja essa pessoa Pai amado em todas as suas lutas e guarda a tua vitória. Não deixe que os inimigos sombem dos seus planos e a impeçam de conquistá-los. Autoriza Senhor os teus propósitos de se realizarem na sua vida. Ó Pai querido eu sei que existem pessoas muito próximas a ela que desejam e que conspiram pelo teu mal. Elas querem a todo custo prejudicar os seus planos e chegam até a sorrir na sua frente mas puxam teu tapete e te amaldiçoam pelas costas. Então vem meu Deus com o teu agir em sua vida e desfaz todo o ódio olho grande e toda inveja dessas pessoas ao seu redor e quebra toda a maldição que lançaram sobre a sua vida sobre a sua família sobre o seu trabalho e sobre a sua profissão. Abastece os teus celeiros Senhor e enche o teu lar com a tua provisão. Derrama todo o poder do teu Espírito Santo e traga a tua fartura em todas as áreas da sua vida porque porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará direi do Senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tua Senhor és o meu refúgio no Altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés o filho do leão e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu livrarei poloei e retiro o alto porque conheceu meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação pai amado em nome de jesus eu quero te pedir senhor que proteja e guarde este irmão e esta irmã e que o livre de todo inimigo e de todo poder do mal envia meu deus o teu grande exército de anjos para marcharem ao seu redor e impedirem que o mal venha prejudicar os seus sonhos e destruir a sua vida nada pode atrapalhar os planos que o senhor tem guardado para você e nenhuma força do mal é capaz de impedir que o poder de deus se manifeste em sua vida creia minha amada que a palavra de deus vai se cumprir em sua vida e que nenhum mal chegará em sua casa porque os anjos do senhor estão guardando seus caminhos deus erguerá você do chão e te colocará no mais alto nível e fará de você um vencedor uma vencedora para que toda tua glória se manifeste em sua vida e por tudo isso nós te agradecemos senhor em nome de jesus amém que todas as bênçãos do senhor sejam derramadas sobre a sua vida e que o poder do espírito santo te proteja de todo o mal se a vontade de deus permitir voltaremos amanhã fiquem com deus amém 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 Obrigado.